Dono de joalheria é morto com um tiro na cabeça durante um assalto no centro da cidade. Secretaria de Segurança intensifica as operações em Manacapuru para combater a criminalidade no município. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica denuncia tráfico de órgãos em pacientes que procuram clínicas na Venezuela. Consumidor sente no bolso o impacto da redução de preço da gasolina anunciada pela Petrobras. Exposição chama a atenção para o consumo do pão de várias formas e sabores. E ainda os destaques da Agenda Cultural para aproveitar o fim de semana. É agora com a Crítica na TV. Boa noite. A Petrobras anunciou hoje redução nos valores da gasolina e do diesel nas refinarias. Com o reajuste, os preços tendem a diminuir nos postos de combustíveis de todo o país. E aqui em Manaus, a notícia dividiu a opinião dos consumidores. Max, o novo reajuste veio em boa hora. Muito bom, né? Pelo menos assim vai dar para aliviar mais, né? Nessa crise aí, então, né? Melhora muito, né? Só aumenta, né? O salário nada, né? Então, pelo menos diminui aí, dá uma folgazinha aí, né? Isso porque a Petrobras anunciou reduções nos preços de combustíveis nas refinarias. O valor do diesel diminui 2,7% e a gasolina 3,2%. Com o novo reajuste, quem paga cerca de R$ 3,59 no litro da gasolina vai pagar em torno de 3,47. Assim como o diesel, que custa na base 2,99. Com a redução, o valor fica em R$ 2,90. A única diferença em relação ao que já ocorre hoje quando há reajuste é que a nova política da empresa petrolífera prevê revisões de preços pelo menos uma vez por mês. O que será bom para o seu rildo, que trabalha com construção civil e gasta cerca de R$ 300,00 por semana só para encher o tanque. Então, se o que baixar, o que der para a gente economizar já é um litro a mais no tanque do carro. É, mas para o seu José, o valor ainda não está bom. Mas ainda não é o necessário, não, né? Vai melhorar, mas por enquanto ainda é pouca coisa. E atenção passageiros, a partir dessa segunda-feira, novas linhas de ônibus vão entrar em funcionamento no terminal de integração do São José, o T5. Os passageiros vão ter mais duas opções de linhas de ônibus para o centro e para a Ponta Negra. A linha 672, com destino ao centro, retornará à operação saindo do T5, seguindo pela avenida Efigênio Salles até o terminal da Constantino Nery, o T1. Essa linha 672 vai operar nos dias úteis. Já nos finais de semana, o T5 vai ser atendido pela linha 652. A linha 675 será criada para a Ponta Negra e vai seguir o itinerário semelhante ao da linha 678. Ela vai operar nos horários de pico da manhã e da tarde dos dias úteis. Nos demais horários e finais de semana, o T5 será atendido pela linha 678, que já circula regularmente. Em Manacapuru, uma operação da Secretaria de Segurança está nas ruas com o objetivo de combater a criminalidade nos bairros do município. O repórter Ellison Araújo tem os detalhes. De acordo com o comando do 9º Batalhão de Polícia aqui do município, 28 homens estão trabalhando nesta operação e estão realizando ações como abordagem de veículos e ronda ostensiva nos bairros com alto índice de criminalidade. Então nós temos hoje a comando do Tenente Férex 28 homens, com duas rocãs, uma força tática e mais cinco viaturas e três motos. Então elas estão fazendo a saturação dos bairros com índice criminal mais elevado e fazendo abordagem a veículos de quatro e duas rodas e fazendo os adentramentos na parte noturna nas pontes, becos e vielas, que vão ser feitas as saturações e abordagem às pessoas que estão em locais suspeitos nos determinados bairros. Ainda de acordo com o comandante do 9º Batalhão, a operação se estenderá por outros dias. A programação é permanecer e vamos dar continuidade até a determinação do comandante-geral, que a princípio é permanecer até, salvo engano, um mês ou mais. Vamos aguardar as ordens vindas de Manaus. Com esta ação, a Polícia Militar pretende restabelecer o clima de segurança na cidade. Um homem foi morto agora à tarde com um tiro na cabeça durante um assalto à joarelia dele no centro da cidade. De acordo com testemunhas, o assalto envolveu dois homens e uma mulher. A polícia acredita que a vítima teria se assustado com a ação dos bandidos e, por isso, foi atingida com um tiro. Não foi revelada a quantia de dinheiro e joias roubadas. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. 36 detentos foram transferidos de Manacacuru para Manaus hoje de manhã. A transferência foi porque o presídio do município está desativado por falta de estrutura e a delegacia não tem espaço para abrigar os presos. Este rapaz foi preso depois de ter cortado vários móveis e eletrodomésticos de um apartamento do Conjunto Viver Melhor, no Santo Etelvina, Zona Norte. Ele contou com a ajuda de um adolescente que já foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A polícia apresentou hoje um taxista suspeito de envolvimento no roubo de um carro em setembro deste ano. Ele teria conduzido outro homem que fez o roubo e já foi preso. Agora a investigação é para saber quem comprou as peças retiradas do carro roubado. Tomou posse hoje o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Fábio Monteiro. Ele foi reconduzido à direção do Ministério Público Estadual. A cerimônia de posse foi na sede do Ministério Público, na zona centro-oeste de Manaus, e foi acompanhada por representantes do Legislativo e do Judiciário. Este é o segundo mandato de Carlos Fábio Monteiro, que foi reconduzido à chefia do Ministério Público depois de vencer eleições internas. Esse novo mandato vai até 2018. E de acordo com o Procurador-Geral de Justiça, a meta agora é atingir o interior do Estado, com a nomeação de 12 novos promotores. O interior está muito desassistido. Nós não tivemos condição de começar a posse dos colegas ainda no mês de setembro, em virtude da queda da arrecadação. Mas a programação é para que nós passemos 2017 dando posse para os novos promotores e colocando todo o interior do Estado assistido pelo Ministério Público. Esse é o grande desafio. E veja a seguir, o time do Rio Negro deu a volta por cima e está na briga para uma vaga na semifinal do Barezão. E você vai ver também, o Ministério Público recebe denúncia de suspeita de tráfico de órgãos de brasileiras que fizeram cirurgias plásticas na Venezuela. É num instante. E você vai ver também.